Oi gente, o vídeo de hoje é com essa maquiagem belíssima, pega esse iluminador E eu fiz ela usando os produtinhos que eu comprei na Black Friday, né, do final do ano aí de 2020 Então se você quiser ver todos os produtinhos que eu usei e o que eu achei de primeiro uso, é só continuar assistindo o vídeo Então vamos começar o vídeo de hoje que vai ser um make com os makers da Black Friday Eu já tô com a sobrancelha pronta e corrigida com uma outra comprinha da Black Friday que foi a paleta de camuflagem da Criolan Eu já tô usando ela já faz algum tempo, enfim, já usei ela no vídeo de produtos mais caros porque, né, corretivo mais caro que eu tenho, então é isso Tô com a pele limpa, hidratada, então sobrancelhas feitas, tá meio torto, tá mal menos, né, então vai ser isso mesmo Deixa eu... Ah, tá uma maior que a outra, é isso mesmo, dane-se Primeiro produto então que eu vou usar vai ser base, finalmente comprei a base da MAC Claro que a MAC já não tá mais tanto lá, né, que o nosso... Ah, a base da MAC, né, que uma vez já era isso Agora a gente tem outras bases muito boas também, mas enfim, sempre quis testar a base da MAC Studio Fix Quando eu viajei pra Londres eu comprei a Pro Longwear, que a mulher me indicou lá e eu pedi pra ela que eu queria uma base boa pra pele oleosa e de longa duração e ela me deu a Pro Longwear Só que eu não achei a Pro Longwear boa pra pele oleosa Na verdade seria a Studio Fix pra pele oleosa, né, que ela é mais mate Um problema da Studio Fix é que, né, ela não vem com pump, porém, eu ainda tenho o pump da Pro Longwear e eu estou muito tentada em testar porque o vidrinho deles é do mesmo tamanho, né Vamos tacar aqui dentro, vamos ver se vai dar Não vai Eles fizeram pra não funcionar Que merda Enfim Então, né Desperdiçar a gente não vai Nossa, tem um cheiro muito ruim Sua base E eu vou aplicar com a esponjinha mesmo porque é a arma que eu aplico a base A cor que eu peguei foi a NC12 Pra avaliar aí na câmera tá parecendo mais claro, mas está exatamente na minha cor Espero que ela não oxide Que ela é uma base de fundo neutro Que tem a descrição lá no site, né Ficou bastante produto desse lado Bom, vocês já viram aí que a cobertura é boa, né Eu vou espalhar melhor produto aqui porque senão vai ficar muito produto acumulado Sério, mas o cheiro é muito ruim O cheiro de produto químico Eu não lembro da Pro Longwear ter esse cheiro fedoreno Fiquei chateada que não funcionou o pump Estava muito ansiosa pra que funcionasse Eu achei a cobertura dela bem boa Espalha fácil, o tom ficou bom Se ficar um pouquinho mais escuro também não vai ter problema Tipo, hum, tonzinho mais escuro vai ficar o quê? Aí parece que tá bem estourado, né Ainda tem um pedaço aqui sem base pra vocês verem a cobertura Eu achei a cobertura dela muito boa Imagino que o pumpzadé vai ficar maior É mais alta Mas sinceramente assim já tá ótimo pra mim Bom, pelo menos ainda não oxidou Porque tem base que oxida, tipo, na hora que tu termina de espalhar Tu já consegue ver que Ela tá mais escura Se oxidar acho que vai demorar um pouco É pra ficar um tomzinho mais claro E foi uma tour escolher a cor dessa base Porque uma vez quando eu fiz um curso vico de make A guria tinha a NC20 Que ela disse que era bem coringa E eu meio que experimentei assim por cima da minha base E deu muito certo o tom Porém depois pesquisando Eu achei a NC20 muito escura Aí eu pensei, não, então eu vou ser a NC15 Que a minha prolonga era a NW15 E aí fui pesquisar, né, suor, estando, né Achei muito escuro Aí eu falei, mas não é possível, né E testando lá no site da Findation Dava como NC15 Aí eu pesquisei, pesquisei Fui olhando os tons pelo site Jogando no Google pra ver como que é Swords, pra ver Swords, assim, das bases Pessoas que usavam outras cores Comparando, enfim Cheguei na NC12 E aí lá na NC12 Tinha a descrição de base Pra subtom neutro, né Então eu falei, não vai ser essa aí mesmo Não que o meu subtom seja neutro Mas eu acho que as bases neutras Ficam muito melhor em mim Do que base rosada Ou do que base quente, sabe Então gostei muito do subtom neutro E aqui está A base aplicada Ela ainda não tá seca Aqui desse lado eu sinto ela, sabe Troquei a bateria da câmera Enquanto isso deu aquela secadinha na base E uma coisa que eu lembrei Muito da Prolongwear agora O feeling dessa base na pele Tu sente ela Mas não de uma forma ruim Assim, tu sente aquela coisa grossa Não é isso A Prolongwear ela dá tipo um efeito tensor na pele Eu acho que isso deve ser uma coisa das bases da MAC Porque eu sinto um leve repuxamento na pele Assim, sabe Tipo um efeito tensor mesmo Mas é bem sutil, é bem suave Depois que tu passa a pó Que tu sela direitinho Tu não sente mais nada Ela tá seca O toque tá mais seco Mas assim, não tá 100% mate Ela ainda Ainda dá pra sentir Tipo o toque Dá uma leve pegadinha no dedo Mas é bem Bem suave mesmo E como eu não comprei Blush e contorno Eu vou usar A paletinha da Acrylan Pra fazer um blushzinho E um contornozinho Vou usar a própria esponjinha Que eu usei E eu vou fazer o contorno então Com a camuflagem D13 Eu já usei ela no outro vídeo Com essa mesma função Porque eu uso praticamente corretivo Só pra contornar a sobrancelha Não sou muito do corretivo Pra iluminar e tal Pra maquiagem profissional É outros 500, né Mas pra maquiagem Do dia a dia Minha maquiagem Eu não costumo usar o corretivo Acho que a base cobre bem E dá o efeito que eu quero Então não acho necessário Se eu tivesse provavelmente Problema com olheiras e tal Provavelmente eu usaria, né Pra camuflar bem Mas não é o caso Graças a Deus Não tenho problema com olheiras Já passa a pele olhosa, né Vamos deixar um problema só Eu não tô diluindo o produto Eu tô só dando uma espreladinha No pãozinho ali do corretivo E espalhando Ele é um corretivo tipo bem seco Mas ele espalha bem até Tipo, pelo clarinho assim Que eu vejo Ele desliza bem na pele Ele esfuma bem Esse tom é um pouco quente Pra mim Na minha opinião Assim E vou usar esse D32 aqui Que é um tom Meio rosadinho Como blush Mas o cheiro da base da MAC Ainda não saiu Ainda tô sentindo Espero que ele saia Até o final desse vídeo Imagina ficar com esse Sentindo esse fedorão Aí o dia inteiro O cheiro não é forte Mas eu tô sentindo Sabe, ainda E eu achei muito bom Esse corretivo Pra fazer blush Não sei pra qual função Eu usaria ele Veio um cartezinho No negócio da Criola Que eu ainda não vi Eu tenho que ler Aproveitar as férias Agora vamos estudar um pouco Sobre os produtos também Olha, tipo, ficou sutil Bonito E no nariz Eu não vou fazer contorno cremoso Então é isso aí No nariz eu vou usar Um contorno que eu comprei Na Black Friday Mas ele apareceu Em outro vídeo Foi testando Alguns produtos Da Bruna Tavares Aí eu já coloquei ele lá, né Aqui é a cor Choco Dream É um tom bem mais escuro Mas funciona bem Tanto batidinhas Não tô esfregando Porque eu tô só com a base, né Então se eu esfregar Vai tirar a base de baixo E eu tô com uma espinha Muito dolorida Aqui do lado do nariz Acho que vocês viram Que tava vermelhinho Enfim Ela dá uma boa Acumuladinha aqui nos olhos Pelo menos Então Cuidar na hora de selar E eu vou fazer a selagem Com um pó calcário Porque eu não tenho Nenhum pó aí pra testar Esse pó que eu vou usar É o da Catarina e Rio Que já apareceu Em outro vídeo Testando produtinhos novos Também lá no final do ano Eu comprei o pó da MAC Na Black Friday Mas ele não é novidade, né Então Eu não vou usar ele Pode deixar pra usar Em um outro teste Aí com a base Quando ela entrar Pra penteadeira A cápsula Para testes oficiais Pó translúcido, né Pra passar por cima Do contorno E blush Cremoso Pra não alterar a cor, né Esse pó é bem fininho Vocês devem estar vendo Uma fumacinha subindo aí Não sei se dá pra ver direito Na câmera Mas ele é bem fininho Dá uma fumaciada Agora vamos para a estrela Dessa pele Que é Iluminador Meu primeiro iluminador da MAC Nunca tive vontade De comprar o Soft and Gentle Porque Ele é dourado Eu não gosto De iluminador dourado Nunca tive vontade Mesmo Mas esse aqui Tava na promoção Foi a única cor Que eu consegui comprar É a Show Gold Que é o douradinho Com rosa, né Da MAC Eu tenho mais dois Iluminadores da MAC Na minha lista Eu queria muito o Soft Frost Que ele era ilazinho Porém Estava em falta Ele também tava na promoção Mas ele tava fora de estoque já Então, né Vamos para O iluminador da MAC Eu já fiz swatch Só dele Com as fotos e tal É belíssimo mesmo Tava com medo De que fosse ficar escuro Mas Não ficou E ele é rosa Incrível Tipo O rosa só aparece Que nem assim De frente Não dá nem pra ver Que eu tô de iluminador Aí vira Dá o reflexo Rosado Lindo Lindo demais Tinha que ter aplicado Na pele molhada, né Mas daí Agora eu esqueci E já selei tudo Tando em selar Aquela sensação De repuxamento Da base Que eu tinha falado O efeito tensor Já não sinto mais Tá bem Nem parece que eu tô de base Não sou muito fã do iluminador colorido No meio da cara, né Mas me deixa brilhar rosa Achei sutil Achei bonito Achei rico Tipo Não é o Não é a mesma coisa Que o iluminador Da Kat Von D Quer dizer Da KVD Né Porque não é mais Kat Von D Não é a mesma coisa Né O rosa O rosa dela É mais frio Mas É belíssimo Então a pele está finalizada Vamos para os olhos Para os olhos Eu tenho duas coisinhas Para testar Que é a paleta da Marisade E essa máscara da Bourjois E para poder testar a máscara Eu não vou fazer um olho Assim muito escuro, né Vou fazer um olho mais clarinho E agora olhando Não tem sombra Para iluminar a sobrancelha, né Mas como eu vou fazer um olho rosa Eu vou usar o iluminador rosa Depois ali na sobrancelha E era isso Que novidade Que eu vou fazer um olho rosa, né Também já fiz sorte da paleta Por isso que tipo Vocês vão ver Que ela está meio Dedada Eu vou começar com O tom rosinha O Shy Que eu tenho certeza Que vai ser a minha cor favorita E obviamente Não estou usando Nenhuma base de sombras Primer, nada Para a gente ver Como é a pigmentação da paleta Ai, linda essa cor Não esfarela muito É bem Prensada a sombra Tipo, ó Não é tipo o Anastasia da vida Que tu toca o pincel e esfarela um monte Não que eu tenha problema com isso Eu já falei, né Que quando a sombra esfarela bastante Às vezes ela também entrega bastante pigmentação O que é bem bom Porque tem sombras que são muito compactadas Muito prensadas Que tu não consegue fazer a cor Que é tipo o caso das sombras da MAC Elas são muito duras Muito secas Muito compactadas E aí tipo Tu passa ali o pincel E tu não consegue transferir a cor Para o olho Mas essa aqui É mais prensada Mas ela é macia ao mesmo tempo Vou vir com o roxinho Roxinho não, né Roxão A roxinha deu uma esfareladinha Um pouquinho mais Assim já da Do que da outra Já deu uma esfarelada na pele Que eu espero que não grude Mas ela esfuma fácil É muito fácil Eu tirei um pouco do excesso do pincel Para não manchar Eu tirei um pouco da intensidade do roxo Eu deixei ele um pouco mais clarinho Não tão intenso como ele tinha ficado Que eu acho que vai ficar mais bonito Eu não vou fazer um olho super trabalhado Justamente porque eu quero Testar a máscara E se ficar muito escuro Não vai dar para ver a sombra Sim, tá bom Eu vou fazer uma mescla Desses dois tons aqui Que é a Rose Gold E a Deslin Vou colocar a Deslin Mais no início da pálpebra E vou aplicar com o dedo mesmo Porque essas sombras, né Vocês sabem Olha que incrível Essas sombras Cintilantes Dessa paleta Elas são Muito macias Muito pigmentadas Eu vou testar Obviamente Aplicando ela com O pincel Quando eu estiver fazendo os testes Mas eu tenho uma preferência Muito grande Por aplicar com o dedo Que ela fica Muito Belíssima É muito Mas eu acho que Inclusive São mais cintilantes Do que algumas As paletas da Anastasia Tem algumas paletas da Anastasia Que eu acho Cintilantes muito fraquinhas Tá de 3 a 0 Em alguns Cara, eu amei Eu amei Sabia que eu ia gostar dessa paleta Vou vir com a sombra Rosinha de novo A Shai E vou esfumar aqui embaixo Vou pegar um toquinho Da roxinha Só pra emendar Aqui o canto externo E o olho está prontíssimo Vou passar um pouquinho Do iluminador rosinha Aqui abaixo da sobrancelha Só pra Não deixar sem nada Só que faltou Nessa paleta mesmo Foi um tom Clarinho Pra iluminar Abaixo da sobrancelha Mas como ela tem A outra paleta A Nine Shades A Nine Shades Tem os tons claros E basicamente Pelo que eu entendi Tipo Essa é uma Uma paleta complementar Aquela Então se tu tem as duas Dá pra fazer O efeito Completinho Sério Eu amei Eu amei essa paleta Amei essa paleta Vocês vão ver muito ela aí Ainda E agora vamos para A máscara de cílios Que vi muito As rainhas da pechincha Falando Olha que legal Que é o aplicador E ela estava E ela estava numa super promoção De Black Friday Acho que saiu R$24 E vamos ver Das claras que é Eu gosto desse tipo De aplicador Ela não está muito líquida Até que está bem Está numa densidade Ok Assim De produto E eu ainda gostaria de aplicar Tipo o mesmo pincel Nos dois lados Para a gente ver o efeito De antes e depois Quando a máscara é muito nova Eu gosto sempre de Tipo aplicar de um lado Aplica do outro Que daí tu consegue usar Tipo todo Todo produto Sem Despertizar Sabe Sem ficar tipo Tudo acumulado Max definition Achei que podia ter dado Uma curvadinha a mais Deu volume Tipo isso que eu digo Sabe Ela está numa Consistência boa Que ela já dá efeito De volume Pelo menos De definição Eu não senti muito Podia dar uma Alongadinha extra Não Não ergueu Os cílios Sabe É Não sei Não sei se vai entrar Para a lista de favoritos Vou ter que realmente Testar ela por mais tempo Para ver se eu gosto Se eu acerto o efeito Porque Tem outras máscaras Que me dão efeito melhor Que esse aqui E eu não sei porquê Mas Parece que está Ardendo meu olho E é por causa da máscara Nunca tive alergia A máscara de cirrus Eu vou dar uma escovadinha Com outro pincel Para Deixar mais organizado Isso aqui Do jeito que eu gosto E os meus cílios Não estão falhados Para ele estar ficando Tão Sem graça Assim Não gostei Vou testar mais vezes De repente Mas De primeira impressão Tenho máscaras Que me dão efeitos melhores E vamos ao batom Eu tenho dois batons Da MAC Que eu ganhei No brinde de compra De final de ano E os dois são lutes Só que eles tem Acabamento diferente Esse aqui é o 530 Oh yes baby Que ele é A fórmula lustre Que digamos assim Que dá um efeito gloss Sabe E tem o 123 Que é o Leave Me Breathless Que é O Amplified Cream Que é cremoso É bem efeito corretivo Literalmente Minha cor de pele Será que eles mandaram A cor do batom Vendo a cor da base? Então esse aqui é o Leave Me Breathless Que é bem nude Bem cor de base mesmo Não sei se eu vou conseguir Usar esse batom E eu vou passar o Oh yes baby Que é o lustre É por cima Não deu muito efeito Vamos tirar pra ver Como é que vai ficar Provavelmente eles mandaram Esse batom Porque ninguém compra né Ó Esse dá só um brilhinho Tá vendo? Esse aqui provavelmente Por cima de batom mate Vai funcionar melhor Então vamos pra esse aqui mesmo E teve gente Que ficou muito chocada Por saber que esses São os meus primeiros Batom da MAC Nunca tive Vontade de Comprar batom da MAC Sabe Sempre vi Claro tem os clássicos Tipo Ruby Woo O Diva Aquele rosa lá Que bombou um ano Mas enfim Nunca tive vontade de comprar E essa aqui É a maquiagem então Finalizada Vou dar um close Pra vocês verem Bem de partida Esse iluminador É belíssimo E essa minha espinha Tá gigantesca No meu nariz A pele tá belíssima Por enquanto né Eu amei muito as sombras O efeito da máscara Achei bem é Batom Não sei se vai rolar Mas enfim Vamos tentar Então com a make Finalizada agora Vamos iniciar O teste de duração Agora são 9h46 Eu vou usar Essa maquiagem Durante o dia Pra ver como vai ficar Queria que esse vídeo Não ficasse muito longo Mas vai Vou usar aqui Ver como ela vai se comportar Nesse primeiro dia Lembrando né Que nenhum desses produtos Eu conheço Primeiro uso Então vai ser Primeiras impressões E junto com o pó também Porque aquele pó lá Eu ainda não testei Então se a base Não durar muito bem Não se sabe Se é o pó Ou se é a base Mas enfim Então vamos pro teste De duração E eu volto no final do dia Pra ver como é que tá Essa pele E contar o que eu achei Então até daqui a pouco Voltei E são quase 4 horas E vamos ver Essa maquiagem Sinceramente Eu pensei que ia até Ficar um pouquinho Mais oleosa Talvez tenhamos aí Uma outra base Que seja boa Pra pele oleosa Porque né Como eu falei O pó Eu ainda não testei Não sei se ele presta Né Mas Tem bases Que fica Muito, muito, muito Mais oleosa Do que isso aqui Durante o dia Achei a quantidade De óleo Bem ok A paleta de corretivo Tá ok também Ainda aparece aqui O iluminador Ainda está belíssimo Mesmo eu tendo aplicado Ele por cima do pó E as sombras Também Ó As sombras estão Intactas Sem usar primer Ficaram muito bonitas O batom já era Né Porque era cremoso Mas olha como tá A pele ainda Não achei assim Que craquelou Sabe Que tem bases Que tipo Sugo pra dentro Dos poros Né Ela tá oleosa Mas Acho que ainda Está digna Vamos ao teste Da esponjinha Que bom se focasse Né Achei que saiu Um pouco da base Aqui Mas né Não tinha Uma super preparação De pele Tava só Skincare mesmo Sem primer Sem nada Pó Que ainda é novo Que eu não sei Se funciona bem Se eu tivesse testado De repente Com o pó da MAC Já teríamos Uma ideia Mas sinceramente Tirando a oleosidade Ainda dá pra usar Mais algum tempo E a máscara de cílio A máscara de cílio Ainda tá na mesma Situação Não acho assim Que ela fez Grande efeito Tenho máscaras Que curvam bem Mais meus cílios Mas enfim Ainda Tá ok Então é isso Eu acho que foram Primeiras impressões Bem positivas Eu fiquei bem surpresa Com a oleosidade Da base Tá um dia Tá um dia Quente Abafado E Tem bases Que ficam Mil vezes Pior do que isso aqui Até que ficou bom Por ser uma base nova Com um pó Que eu também Não conheço Muito bem ainda As sombras Estão intactas A máscara de cílio Ok Eu achei que ela Deu uma leve Artiginha Quando eu tava aplicando Mas agora Vou ter que ver aí Durante o uso E de resto Tá maravilhoso O iluminador Tá lindo E a base Ainda dá pra usar Mais algumas varinhas Aí de repente Dá uma retocadinha Com o pó Pra sentar bem O que foi tirado De oleosidade E tá ok Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E de acompanhar Mais um teste de produtos Se gostaram Não esquece de deixar o like De comentar E de compartilhar Com as amigas Também te inscreve aqui no canal Pra não perder nada De que ser por aqui Era isso E até o próximo vídeo